É possível viver de dividendos? Oi, eu sou a Gabi, analista de investimentos e eu quero falar agora como a gente atingir a nossa independência financeira porque eu sei que é algo que todo mundo questiona, todo mundo tem esse sonho de ter essa liberdade de conseguir a renda passiva. E uma das melhores formas para isso é realmente a questão dos dividendos. Viver de dividendos significa que os seus investimentos em ações eles trazem proventos que são capazes de arcar com todos os seus custos. Trata-se de uma renda passiva. Então ali você tem a sua carteira de investimentos, vai caindo os dividendos e esses dividendos são um montante necessário para pagar o seu custo de vida. Mas Gabi, o que são dividendos? E por que uma empresa paga dividendos? Aposto que você deve estar se questionando sobre isso. Bom, uma empresa pode utilizar o seu lucro de quatro formas, tá? Reinvestir em seu negócio, adquirir outras companhias, recomprar suas ações ou pagar dividendos. O que leva uma empresa a decidir qual será o destino desses seus lucros? Você deve estar se questionando também. Bem, primeiramente, temos que lembrar que ações equivalem a frações de uma companhia. Portanto, se você tem ações de uma empresa, você sim é dono de uma porcentagem do negócio, que equivale à sua participação acionária. Como os acionistas são os donos, a administração de uma empresa deve tomar suas decisões focada em gerar maior retorno possível aos donos, os acionistas. Se a empresa é saudável e opta por distribuir dividendos recorrentes, indica que ela possui um excesso de lucro que não precisa ser reinvestido no seu negócio. Então, provavelmente, a companhia já está bem estabilizada, ela já está ali gordinha, fortinha, ela não tem muito mais para onde reinvestir novos projetos e ela decide distribuir esse seu lucro. Você pode ver que tem muitas empresas que, quando elas são novas, são pequenininhas, elas dificilmente vão pagar muitos dividendos, porque elas estão reinvestindo, elas estão focando nesse crescimento. Então, são estágios diferentes que as companhias têm. Se a quantidade de dividendos distribuída é atraente e o investidor sabe analisar a qualidade da empresa, ele pode encontrar uma barganha, pois o preço não reflete o valor intrínseco da empresa, que lucra muito com a relação da sua cotação atual. O mercado de capitais tem uma performance histórica superior a de títulos públicos. Por isso que, ao investir em boas empresas, você aloca o seu dinheiro nas melhores opções dentro da classe de ativos que apresenta os melhores retornos históricos. A gente vale aqui lembrar que isso não é garantia de retorno futuro, mas a gente usa essa premissa para acreditar, sim, que futuramente ações vão tender a ser melhor que títulos públicos. Ah, e antes de continuar esse vídeo, eu gostaria de te convidar a baixar gratuitamente um e-book que vai te ensinar tudo sobre dividendos e como investir nessas empresas que distribuem os seus lucros, tá? O link vai estar aqui embaixo. Existe um mito de que existe uma estratégia focada em dividendos, ela não é tão boa para a construção de patrimônio a longo prazo, e que é apenas interessante para quem já tem muito dinheiro ou recurso acumulado mesmo. Isso não é verdade, pois o próprio reinvestimento de dividendos, ele permite um efeito maior e mais poderoso dos juros compostos a longo prazo. O ideal para quem está construindo, sim, patrimônio, tá? Então, o ideal é quando você quer acumular patrimônio, você focar em reinvestir os dividendos, tá? E só realmente utilizar esses dividendos para pagar contas, ou seja o que for, quando você atingir a independência financeira. Esse gráfico, ele traz aí a amostra do investidor reinvestindo os dividendos ao longo do tempo, em comparação com ele não reinvestindo os dividendos ao longo do tempo. A diferença de resultado é absurda, tá? O gráfico vai estar aqui na tela, ele mostra a diferença da performance que o investidor tem investindo em Itaúsa 4, tá? Então, de fato, reinvestir os dividendos é excelente para a construção de patrimônio. Além disso, existem muitas empresas que crescem mesmo pagando bons dividendos, como é o caso de inúmeras empresas que temos em nossas carteiras na Suno, tá? Inclusive, que atuam em setores aí não muito utilizados na indústria, com ROI elevado e conseguem crescer mesmo sem realizar grandes investimentos. Eu não tenho dúvidas de que uma carteira focada em dividendos e renda passiva desde o início, desde agora, é uma carteira vencedora de longo prazo, que inclusive pode entregar retornos ainda superiores que outros perfis de carteira, e principalmente com muito mais segurança e menos volatilidade. Claro que eu não tô dizendo que você só deve focar em ações boas pagadoras de dividendos, mas sim, elas são uma opção e você sim deve pensar nelas para diversificar sua carteira, mas isso não impede de você ter renda fixa, small caps, ou até mesmo investimento no exterior e fundos de investimentos, tá? A conclusão desse vídeo é que você só precisa ter a quantia certa de dinheiro aplicado para conseguir viver de dividendos. A grande questão é, você é capaz de planejar financeiramente, acumular patrimônio e mantê-lo investido? Essa é pra você refletir. Comenta aqui a sua resposta e também já deixa aqui suas sugestões para os próximos conteúdos. Eu vou pedir que você compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo, familiar, que tá precisando de uma ajudinha na sua vida financeira. Eu ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima!